Lá no meu ranchinho tem uma pequena só, ela é quem me faz amor Eu gosto dela e ela de mim, vivemos assim graças ao viador Todos admiram nossa convivência porque não digamos nem temos intriga Repetimos o que todos dizem, vou é ser feliz nessa vida Repetimos o que todos dizem, vou é ser feliz nessa vida Sou feliz por você me amar, por você me amar, sou feliz Não lhe decepciono pelo amor que me tem, garanto meu bem nunca lhe machucar Estou satisfeito contigo ao meu lado, estou realizado hoje eu posso dizer Todo amor que eu tenho na vida, eu garanto, querido, eu dedico a você Todo amor que eu tenho na vida, eu garanto, querido, eu dedico a você Lá no meu ranchinho tem uma pequena só, ela é quem me faz amor Eu gosto dela e ela de mim, vivemos assim graças ao viador Todos admiram nossa convivência porque não digamos nem temos intriga Repetimos o que todos dizem, vou é ser feliz nessa vida Repetimos o que todos dizem, vou é ser feliz nessa vida Sou feliz por você me amar, por você me amar, sou feliz Não lhe decepciono pelo amor que me tem, garanto meu bem nunca lhe machucar Estou satisfeito contigo ao meu lado, estou realizado hoje eu posso dizer Todo amor que eu tenho na vida, eu garanto, querido, eu dedico a você Todo amor que eu tenho na vida, eu garanto, querido, eu dedico a você Legenda por Sônia Ruberti Quando tu balança eu deixo o corpo mole Quando tu te embola eu fico daquele jeitinho Não há quem aguente esse chamegado O meu coração fica um pouco doidinho Tu sente meu colo de rosto colado Me beija na boca com todo calor Eu fico nervoso um pouco apavorado Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar Quando tu balança eu deixo o corpo mole Quando tu te embola eu fico daquele jeitinho Não há quem aguente esse chamegado O meu coração fica um pouco doidinho Tu sente meu colo de rosto colado Me beija na boca com todo calor Eu fico nervoso um pouco apavorado Tá pegando fogo esse nosso amor Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar Quando tu balança eu deixo o corpo mole Quando tu te embola eu fico daquele jeitinho Não há quem aguente esse chamegado O meu coração fica um pouco doidinho Tu sente meu colo de rosto colado Me beija na boca com todo calor Eu fico nervoso um pouco apavorado Tá pegando fogo esse nosso amor Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar Tá pegando fogo esse nosso amor Esse nosso amor vai incendiar Fico deslumbrado com o teu carinho E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar E com o meu beijinho tu chega a desmaiar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL